Fala galera, aqui é o Balto do canal Balto The Play e estamos aqui com mais algumas notícias de Last Day e ultimamente as notícias de Last Day não para, tá? Postei ontem, postei hoje já vídeo falando de coisas que vão vir pro Last Day, se você não viu, não viu ainda, clica aí no canal, aba vídeos e veja os vídeos aí que você não conferiu ainda, que todos os dias saem vídeos de Last Day sobre tudo do jogo. E galera, saiu a divulgação lá no Discord oficial da Kefi, né, do Last Day, que uma nova área do setor 7 que está em desenvolvimento está pra chegar, tá? Segundo rumores aí, até mesmo publicação lá do Discord, dizem que vai chegar no final de fevereiro, né, um local multiplayer, tá? Eu não posso confirmar isso, tá? Porque eu, se você acompanha meus vídeos, você sabe que eu não falo nada sobre datas, né, porque a Kefi justamente não divulga muitas datas e quando ela divulga, assim, alguma coisa do tipo, a gente fica com o pé atrás, tá? Então, não tenho certeza se vai chegar realmente no final de fevereiro essa área, mas se chegar vai ser muito topzera, tá? E a gente já começa aqui, galera, com uma sala aqui de... que tá bem, bem vigiada, né, que tem umas câmeras, tem uns armários e tem um local aqui de acesso aqui pra nós. E aqui a gente vê ela um pouco mais modelada, tá? Essas imagens, galera, são imagens aí pra desenvolvimento, né? Tem uns caras lá que mexem com os desenhos, eles desenham o que eles acham que deve entrar pro jogo pra galera renderizar ali no gráfico do Last Day, né? E aqui a gente pode ver um camarada aqui que provavelmente vai ser nosso personagem e aqui dentro outro camarada que provavelmente vai ser um NPC, né? Que é um cara aí que é um do jogo mesmo, um robôzinho do jogo, vamos dizer assim, né? E ele tá interagindo com a gente e possivelmente a gente vai ter alguma coisa ali de uma área de troca, né? Provavelmente pode ser que tenha algumas missões, algumas quests, né? Que a gente faça ou pega algum bilhete igual no banco, uma coisa que a gente troca com ele e recebe itens, né? E provavelmente os itens aqui estão nesses armários. Bem próximo ali do que a gente tem do banco e do que a gente tem ali na delegacia, né? A gente faz algum tipo de missão, ganha ali uma carteira, um bilhete e troca aquilo ali por umas caixas com itens, né? Acredito que vai ser bem próximo disso daí. E aqui, galera, a gente vê outro esboço de uma antena, tá? Tem uma antena com os computadores aqui, né? E a antena, lembra quem? Lembra? Comunicação. E se eles estão falando que vai ter alguma coisa do multiplayer, possivelmente a gente pode estar usando essa antena pra se comunicar com alguém ali do clã mesmo, algum amigo, né? Alguma coisa ali relacionada a isso, tá? Muito topzera. E aqui, galera, a gente vê melhor a área toda, tá? Aqui você pode ver que tem aqui aquela área que eu falei do cara que recebe as mercadoras ali pra nós, né? A gente pode ver que tá bem ali, bem esboço mesmo, né? Que tá bem diferente ali daquela imagem principal que tá bem mais trabalhada, né? E tá bem um esboção, né? Que tá a antena que também tá bem um esboção. Aqui tem os robôs lá do setor 7, né, galera? Esse lado de cá é a muralha do setor 7, né? Eu não sei se a gente tá aqui do lado de fora ou do lado de dentro, né? Do setor 7 ali. Mas a gente pode ver que é um acampamento, uma estaçãozinha ali que eles montaram no setor 7. E aqui, galera, a gente pode ver ela de dentro, tá? Bem mais louco aqui, né? Aqui tem, parece, uma área de tiro aqui que a gente pode treinar tiro. Eu duvido que esteja funcionando. Provavelmente que seja só meio que enfeite, né? Porque na Natch Day a gente não precisa de treinar tiro, né? A não ser que tenha um tipo um minigame dentro do jogo que a gente atira e ganha algum prêmiozinho. Mas eu não acredito que vai ter isso não, né? E aqui, galera, a gente pode ver o bug, tá? Que eu fiz vídeo agora há pouco mostrando ele. E, galera, ele tá aqui, né? Então, o bug, ele vai ser construído, galera, lá no setor 7 mesmo. Como eu falei no outro vídeo, que ele seria um carro, um veículo, né? Pra área infectada multiplayer, né? E realmente ele confirma que isso daqui será uma área multiplayer. E vai ter esse carro aqui pra gente tá montando ele, tá? Provavelmente a gente vai ter que tá montando ele. Se você não viu o vídeo aí de eu postando mais cedo, dá uma olhada das fases dele sendo carcaça e construindo motor e tudo mais, né? E lá tem os três banquinhos. A gente pode, provavelmente, tá levando os amigos ali. Segundo eles, a gente vai tá levando os amigos, né? Então a gente vai liberar essa área aqui pra nós, galera. A gente vai ter essa interação no local. Aqui tem uns outros veículos, né? Eu acredito que esses veículos aqui a gente não vai conseguir utilizar, né? Provavelmente ali não funciona, provavelmente, sei lá, tem a dona, né? E aqui tem um veículo. Você pode ver no chão, galera, que já tem um cisco, que o veículo vai vindo aqui e vai sair pra cá e vai sair pra lá, tá? Então eu acredito que essa muralha esteja ali do nosso lado, né? Porque a muralha, ela tampa ali o setor 7, né? Todo, né? Que é a área infectada e tem a área pro nosso lado, né? Eu acredito agora, já é teoria minha, que essa área aqui seja pro nosso lado. E a gente vai poder pegar esse veículo, galera, e ir pra lá, pra área infectada, pra investigar as paradinhas ou alguma coisa do tipo. E pra quem não viu o bug no vídeo anterior, galera, dá uma olhada lá que eu postei mais detalhes sobre ele, né? É esse carrinho aqui, né? Aqui tem dois lugares e aqui atrás tem outro, né? Então a gente pode tá, teoricamente, levando aí amigos aí pra tá passeando com a gente no setor 7. De passear no setor 7 numa área infectada com monstros zumbis. Isso não vai ser bem um passeio, né? Então a gente pode tá levando aí camaradas com a gente. E aqui tá ele, tá? É muito da hora mesmo. Tipo assim, então provavelmente a gente tem alguma missão aí de pegar essas peças e de montar ele, né? Vamos ver como vai ser essa montagem. E aqui, galera, a gente vê uma outra área e essa área que já tá ali renderizada ali com gráfico do Last Day mesmo, né? Eu não sei exatamente na onde que vai ser colocado essa área ali no jogo, tá? Mas a gente pode ver que aqui tem uma salinha que parece o vendedor, quer dizer, o curandeiro, não parece? Então o curandeiro, eu não sei se ele vai tá ali mesmo ou se ele só tá ali representando um personagem, né? Aqui tem uma área aqui de uns loots, de uns armários aqui abertos. Então possivelmente a gente vai ter alguma interação com esse armáriozinho aqui, né? Tudo mais. E aqui tá um camarada e um computador, né? Provavelmente a gente vai usar esse computador pra abrir essa porta, né? Aqui, galera, é uma área de descontaminação, né? Então tipo assim, a gente deve passar por aqui, né? E deve sair uns jatos assim de descontaminação. Eu não sei se no jogo já vai tá funcionando isso, porque o setor 7 foi abandonado. Apocalipse zumbi aconteceu, muita coisa não funciona. Então quando funcionava isso aqui com certeza é uma área de descontaminação, né? Na hora que o cara entra e passa aqui e descontamina, né? Então eu não sei se aqui é a área do setor 7 e aqui é a área infectada ou vice-versa, né? Então o cara vai passar aqui da área infectada, vai descontaminar, vai voltar ali pro setor 7, né? E ter essa interação aí topzera demais, né? E aqui já tá a área de cima, né? Ela tá tampada, né? Provavelmente isso aqui vai ser em alguma área externa, né? Que a gente vai vê-la dessa forma e na hora que a gente entra, ali some, né? É igual a nossa base ali na invasão mesmo. Tá tudo tampado. Na hora que você abre uma porta, ele abre o teto. Então eu não acredito que deve ser mais ou menos isso. A gente deve ver uma área desta forma, entra aqui e ela destampa, né? Ela fica assim pra gente tá movendo ali a área contaminada, né? Não sei se vai ser aquela mesma área ou se vai ser outra, né? Como eu falei no Discord, eles tão falando que vai ser 4 locais multiplayer, tá? No final de fevereiro. Tá lembrando que eu não levo muito fé nessa data, mas se chegar mesmo, com certeza a gente vai trazer aí pro canal. E só da gente ter um veículo novo lá, galera, que a gente tá dando mandada lá, vai ser muito topzera, viu? Esse bug aqui eu achei ele muito bonito mesmo e tô muito louco pra pegar ele. E esse acampamento aqui eu achei muito interessante. Aqui do lado, galera, tem um dinossauro que eu não tinha visto. Meu companheiro Tubarão, se você não conhece o canal dele, galera, dá uma olhada aí. Topzera, muitos vídeos de last day. Ele percebeu o dinossauro aqui que eu não tinha visto, né? Provavelmente aqui. Não quer dizer que a gente vai ser invadido por dinossauro, né? Eu acho que o cara que desenhou tentou falar que, ó, aqui do lado de cá vai ser a ameaça. Só que ele, como é um esboço, ele fez o dinossauro ali como se fosse a ameaça. Mas a ameaça ali seria provavelmente os zumbis, tá? Tudo mais, né? Tanto que aqui vai ser um portão ali que a gente vai estar indo ali pra área infectada. E como eu falei, aqui tem uns rastros que o carro vai. Aqui tem um rastro dos outros carros também que eu duvido que a gente vai conseguir mexer nele. A gente deve mexer só nesse daqui, né? Esses robôs aqui eu acho que a gente não deve usar no momento também, mas eles estão ali, né? Deve ser uma... Eu espero, galera, que tenha uma interação muito de boa nesse local. Que realmente seja uma área multiplayer, que realmente a gente tenha coisas boas, né? Porque o setor 7, galera, ele já é multiplayer, né? E aquela área lá que você tem que coletar, matar aqueles bichinhos e tudo mais, é meio chatinha, né? É um local muito top, né? Assim, visualmente falando e tudo mais, a ideia é muito top. Só que lá você enjoo daquela parte. Você vai lá, mata os bichinhos, coleta uns trem e não tem nada pra você farmar. Você não pega itens novos nem nada, então lá é meio sem graça, né? E espero que essa mudança aqui traga realmente uma coisa boa pro setor 7. Porque lá é realmente uma área muito interessante, uma área muito foda. Uma área infectada lá que provavelmente dali o vírus zumbi deve estar atacando muito forte. Que eles tiveram que fazer a muralha do setor 7 pra aproveitar lá, né? Então, com certeza, a gente deve ter um traje de proteção pra entrar nesse carro e ir lá e fazer algumas missões e algumas áreas que vai ser, assim, sensacional, tá? Eu tô louco com essa ideia. Eu tô louco que chegue. Principalmente depois que eu vi esse carrinho ali. Deixa nos comentários o que você achou, galera. Eu achei totalmente sensacional. E eu tô doido também pra saber se a gente vai ter realmente prêmiozinhos nessa área aqui. E o que vai ter, né? Porque é da hora quando a gente faz alguma missão e recebe o prêmio ali, igual tem no banque e na delegacia ali. Que é o principal motivo, a principal atração ali que a gente realmente vai lá gastar arma, matar zumbis, pensando nas coisas aí que a gente vai tá ganhando, né? A Last Day tá com muita novidade, né? Como eu falei aí, ele já tem esboços aí pro ano todo das coisas que vão vir. E agora eles falaram que vai focar mais ali no multiplayer, né? E espero aí que comece com essa área, né? Porque se essa área aí for realmente multiplayer e der certo, daí pra frente a gente deve ter muita novidade nessas questões, tá? Então, galera, se você gostou do vídeo, já deixe seu like, tá? Eu sou o Balto. Muito obrigado a ver esse vídeo. E vejo outros vídeos de notícia aí, porque tá saindo muita coisa essa semana. E assim que sair alguma outra coisa, eu vou trazer no canal o mais rápido possível. Então acompanha o canal, se inscreve, deixe seu like. Eu sou o Balto e te vejo no próximo.